A mãe disse que ela tratava você como uma boneca, ela penteava, ela cuidava. O que é das coisas que você recebeu da sua educação, das coisas que sua mãe fazia com você, você repete hoje com a Sofia? Eu acho que esse culto ao feminino, essa valorização, que é tão bonito. Minha mãe, a gente fazia rituais juntas, isso valoriza o feminino, isso dá autoestima. Minha mãe me elogiava não só pela beleza, mas também por outras coisas. Eu acho importante você elogiar a menina. Ai, como você é inteligente, porque geralmente são elogios para meninos, né? De verdade, eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas eu acho que sim. Engraçado. Ai, estou vendo a calcinha. Eu estou sentindo demais. Estou de escassez short. Mas eu queria tentar extravasar esse desejo, que eu sinto que é mútuo no quadro. Desculpa, eu só queria te beijar. A gente vai fazer uma cena qualquer, um lugar para essa cena acontecer. Você pode escolher, Grazi. Ai, eu quero brincar disso com a minha nova amiga. Eu vou do Minha Casa Bela, eu vou fazer tudo com ela. Um lugar para essa cena acontecer. Um lugar? Uhum. Uma cena que a gente poderia fazer aqui agora, para mostrar a nossa intimidade agora. As novas Best Fours Revers. Você em qualquer lugar. Eu não vou nem precisar de cena, eu estou achando que é agora mesmo. Então, espera aí, espera aí. A gente está no encontrinho. A gente se encontra aqui no Projac mesmo, normal. Tá bom. Sai do carrinho. Obrigada. Pegando minhas coisas. Não quero ir para o video show, não quero, desculpa. Não, infelizmente não quero. Grazi? Ai, desculpa. Grazi, você é assédio. Não, não foi, desculpa. Não foi minha intenção. Por que não? Sabe, Grazi, toda vez que eu te vejo nas novelas, nas telinhas, nos merchanes e... Caramba, você é direta mesmo. Fala. Eu... Cara, eu estou com medo. Não, espera aí, espera aí, espera aí, teu dente está sujo. Está sujo, teu dente. Você pode sentir que está lendo, eu não quero que você faleça, eu só quero, eu só queria um beijo. Ela faz... Eita! Posso limpar meu dente com a minha língua? Vocês deram vodka para ela, não é? Então... Está em língua porque eu estou em jejum. Sem língua? Eu estou em jejum. Eu também não comi, eu acho que eu estou com barco. Eu estou em jejum. Vem. Ai, que delícia. Eita! Vem! Dá um pouco desse batom, vem cá, vem cá. Vem cá, dá um pouco desse batom. Fiquei. Deus! É este? Eu... Estou louca por esse batom desde que eu entrei. Eu ganhei a minha vida, obrigada, senhor. Eu beijei com um pá de ojo, senhor Abrão, para chegar nesse momento. Obrigada, eu te amo. Obrigada, Deus. Não tem problema, a gente está velha surda, mas não tem problema.